O Atlético anunciou nesta sexta-feira o acerto com um novo patrocinador. Trata-se da empresa Betisul Site de Apostas Esportiva. O acordo tem validade até o final de 2021. O Betisul estampará sua marca na parte posterior do short de jogo. O Atlético receberá bônus a cada depósito efetuado no Betisul através dos links divulgados pelo Galo em seus canais oficiais nas redes sociais. Segundo o Atlético, os primeiros 300 depositantes alvinegros no site irão concorrer automaticamente ao sorteio de 5 camisas autografadas pelos jogadores. A promoção vai até o dia 23. O resultado será divulgado no dia 25 às 15 horas através das redes sociais do Betisul e do Galo. Com sede em coração, no Caribe, o Betisul tem como embaixador no Brasil o ex-atleta de futsal do Galo, Falcão. Com sede em coração, no Caribe, o Galo.